Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com você? Gostaria de falar com você rapidinho nessa apresentação sobre o tópico Como ser próspero e ter abundância em todas as áreas que eu souber? A minha pergunta para você é, você se sente próspero? Você se sente que você gosta de uma vida de abundância? Ou a sua vida é uma vida de escassez? O dinheiro nunca sobra, o tempo nunca sobra Tudo é difícil, você sente que não está progredindo, que não está conquistando As suas metas, os seus sonhos Como que é a realidade da sua vida hoje? O que eu quero falar para você Que para ter uma vida próspera e uma vida de abundância Você precisa dominar 5 áreas na sua vida E uma vez que você domina essas 5 áreas Automaticamente você vai começar a experimentar Prosperidade, abundância Mais satisfação e realização pessoal Agora vem comigo Imagine como seria sua vida Se você fosse realmente satisfeito Com o resultado do seu trabalho No fim do ano Você analisasse e pensasse Esse ano foi um ano muito bom Eu trabalhei bastante Mas eu conquistei Meu sonho Eu conquistei minha meta Eu conquistei uma empresa Ou eu conquistei um trabalho melhor Ou eu comprei uma casa, um carro Ou eu fiz aquela viagem que eu desejava Como que seria a sua vida Se isso fosse uma realidade Na sua vida Toda hora Imagine como que seria a sua vida Se você tivesse Suas metas realizadas E seu sonho conquistado Ano após ano Sempre Não fosse só uma vez Ah, há 5 anos atrás Eu trabalhei duas E consegui conquistar As minhas metas Para aquele ano Mas fosse uma coisa Contínua Porque eu digo para você Que isso é possível Pequenas mudanças Que você Precisa fazer na sua vida Para que isso se torne Uma realidade Uma dessas mudanças Uma Desses passos Eu vou falar com vocês 5 passos Para essa conquista É você Dominar o tempo Você é daquele tipo de pessoa Que sempre diz Ah, eu não tenho tempo Meu tempo não dá Estou muito Ocupado O tempo É simplesmente Uma contagem Você pode dominá-lo E você deve dominá-lo Você nunca pode ser Deixado Ou ser dominado Pelo tempo O tempo Ou as horas Ou o que você faz Com o seu dia É você Que tem que controlar É você Que tem que Dominar Você é o mestre Do seu tempo Outra coisa Que você tem Que dominar Dinheiro Todo dinheiro Que chega Até suas mãos Ele chega Com um propósito Você tem esse dinheiro Porque você tem Saúde para trabalhar Porque Deus Proveu Trabalho Para você E você Como um mordomo Você tem que saber O que fazer Com esse dinheiro Não é simplesmente Gastar Do jeito Que você pensa Que tem que gastar Só porque você Acho que você Ganhou Que ele é seu Ele é um instrumento Que você tem Aqui na terra Para fazer Várias coisas Uma dessas coisas É pagar Pelo seu sustento E pagar Pelas coisas Que você Quer conquistar Mas O dinheiro Vai muito mais Além do que isso Dinheiro É vida Dinheiro É uma energia Se você Não Domina Essa energia Ou esse papel Que passa Pela sua mão Você nunca Vai multiplicá-lo E o segredo Está aqui É multiplicar O que vem A sua mão Você tem Que multiplicar Não é você Sempre Dar o duro Para ganhar E gastar Tudo Ganhe Mas faça Com que ele Multiplique Domine O dinheiro Uma coisa É dominar O dinheiro Não deixar Que ele Seja o seu Senhor Você É quem Domina Isso Você É quem Deu controle Mas nunca Deixe O amor Ao dinheiro Dominar O seu coração A sua mente Porque isso Vai te levar A muito prejuízo A muita Certo Outra coisa Que você deve Dominar A sua mente E o seu Pensamento A sua mente Sempre quer Te manter Seguro A sua mente Sempre quer Te proteger Se você Se você Diz Que Por exemplo Precisa De ficar Uma semana Em casa Na cama Deitada A sua mente Vai trabalhar E vai te dar Uma gripe Por exemplo Se você Queria ficar Uma semana Em casa Vai te dar Uma gripe Forte Você vai Ficar deitado Uma semana Uma semana De cama Porque Ela quer Sempre fazer O melhor Para você Os seus pensamentos A sua vida É criada Através Dos seus pensamentos E das suas palavras O que passa Na sua cabeça Pela maioria Do tempo Normalmente É o que é A realidade Ou o que torna Realidade Na sua vida Esses pensamentos Incluem aquelas vozes Às vezes Positivas Mas em 99% Das vezes Vozes negativas Que quer Te destruir São pensamentos De medo De incapacidade E que sempre Estão tentando Te proteger De sair Da sua zona De conforto E conquistar Algo maior De conquistar Algo Que está Fora Da sua zona De conforto Emoções Uma pessoa Que tem as emoções Descontroladas Não consegue Atingir Sucesso Principalmente Financeiro Não consegue Ter abundância Não consegue Ter prosperidade Porque elas Essas pessoas Não dominam Suas emoções Seus sentimentos Elas sempre Agem baseadas Naquilo Que elas Sentem E isso Nem sempre É bom Se você Quer alcançar Uma vida De abundância De prosperidade E prosperidade E prosperidade Não é só Dinheiro Prosperidade É um conjunto Um desses passos Importantes É dominar As suas emoções Palavras Você já ouviu dizer Que as palavras Têm poder Com certeza Isso Todo mundo Já ouviu dizer Então você tem Que tomar cuidado Com as palavras Que você pronuncia Porque as palavras Que você pronuncia Elas tem o poder De criar O seu mundo De criar A realidade Da sua vida Se você sempre Diz palavras Negativas Palavras De destruição Esses resultados Vão acontecer Na sua vida Se você sempre Reclama Se você sempre Diz que está cansado Que está doente Isso vai Continuar acontecendo Na sua vida Parece algo Simples Parece que Não tem nada a ver Mas pra você Que sabe Que as palavras Têm poder Você precisa De dominar Ou de controlar As palavras Que você fala Não sai por aí Dizendo qualquer Bobagem Porque essas Bobagens Você está Falando A existência Você está Criando Com as suas palavras Eu tenho Eu tenho uma boa Notícia Para você Se você Não tem Dominado Essas áreas Da sua vida Não é culpa Sua Muitas pessoas Se culpam Mas Eu não consigo Eu não posso Ser incapaz É minha culpa Parece que tem algo De ruim comigo Não é O que você Precisa Começar A fazer É implementar Esses novos Hábitos De conquista De objetivos Para você Ter prosperidade E abundância Na sua vida E isso É feito De maneira Fácil E simples Não é complicado Não precisa De complicar As coisas A maneira Do que é feito Simples Tem resultado Enorme E positivo Na sua vida Agora Você tem Uma escolha Você pode Continuar Vivendo E tendo Esses mesmos Resultados Que você Tem tido Na sua vida Até o dia De hoje Até este Presente Momento Ou então Você pode Tomar uma Atitude E começar A fazer As mudanças Necessárias É você Que tem Que tomar A atitude É você Que tem Que começar A fazer Essas mudanças Necessárias